O pai de todos tem planos pra ele! No! Seja rápido! Uh! Uh! É sério? Seja rápido! Tipo assim! Vamo, vamo! Até que enfim! Até que enfim! Uh! Moleque! Que isso, velho! Esperei por isso! Você não é por mim! A gente tem uma decisão! Que isso, velho! O pagamento de sangue! Você me deve seu sangue! Pelo que tirou da minha família! Você vai ver! O Kratos não é digno, né, velho? Uh! Moleque! Que isso, velho! Isso foi pelo Baldur! Agora, quero ver o famoso assassino de deuses! Nossa, eu tô sem o machado! Você não luta sem o machado? Eu tô sem o machado, velho! Eu não queria lutar com o seu irmão! Ha-ha! Não importa! Sai fora! Sai, você sai! Não se segure! É um insulto! Não é que você, meu deus da guerra! Você é um inútil de merda! Você envergonha os meus filhos! Não acredito que perderam pra você! Nossa, eu tô batendo no Tó, velho! Eu não tô negritando! Uh! Quase! Aí! Pega! Que isso, velho! Eu queria ver suas lâminas, mas elas não vêm quando você chama! Você tem que ser melhor que isso! Cadê o sangue? Cadê o sangue? Ah, não! Para de se segurar! Aí! 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 Eu quero ver o mundo em você! Muito! Muito! Ah, não! Não era pra ter pego, não! Eu não vou usar a fúria ainda, não! Não era pra ter pego! Aí! Nossa, velho! O que é isso? Desculpa pela estátua de... Seu pau no c... Ih, rapaz, o que é isso? O que é isso? Se você não tá lutando sujo, você não tá lutando, né? Opa, agora ele tá usando machado! Aí! Aí! Esse é o deus que matou um panteão por seus filhos atacaram primeiro! Ótimo! Opa! Toma! Tô, não! Sai, sai, sai! Meus filhos não perderam por isso! Me mostra quem você é! Meus filhos não perderam por causa de sorte! Segura! Opa! Toma a mão, cabeção! Mais tarde! Os teus filhos morreram por causa de sorte! Ô, moleque! O que é isso? Que imbecil! Você acha que pode vir aqui, virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona! Você é um destruidor, como eu! É sério? Ha, 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 não! Eu digo quando acabar! Ah, tá! Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses! Eu não tinha errado, velho! Levanta! Eu já tava preocupado! Ah, tem que esperar um time ainda! Esse é o homem que derrotou o Sigrun, uma rainha valquíria! Esse é o deus estrangeiro que venceu o pau, Durban! É, só eu mesmo! Ah! 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 Isso é pelo mod O moleque O que é isso, velho? O mod veio até nós porque tinha medo de você Eu sei que ele pode curar Mas eu não quero me curar ou usar a fura ainda O moleque O que é isso, velho? Não importa Opa Já tá apelando, hein, só Eu quero ver o Deus da Guerra Vocês começaram a estar Mas eu vou terminar Ah, peraí, peraí Ainda não vou usar a fura ainda Ainda não vou usar a fura ainda, se acalma Deixa o Deus da Guerra sair Quero ver Só se ele tá estourando a fura, é isso? Será? Aí Ah, não era pra ter pego não Onde dá atenção pela luta? Ah, não era pra ter pego Ah, também soube Você faz ter pego não Mas vocêAlraيم Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Oh, no Opa, foi boa, hein? Isso foi legal, então. Desperto! Mas isso não basta. Bora, Thor. Quem é você? Já tá fácil ainda, Thor. Mostra o assassino de Deus. Oh, boa. Ele desviou legal, hein, velho? Vai se juntar aos seus filhos. Bora, Thor. Cadê, Thor? Cadê, Thor? Bora, Thor. Ah, não. Não, dá pra defender. Bora, Thor. Bora, Thor. Bora, Thor. Só isso, Thor. Vamos, Thor. Vamos, Thor. Ah, me pegou, hein, o cabeção. Só isso, Thor? Só isso? Agora vai a furo, hein? Agora vai a furo, hein? Ah, agora vai. Ele tava esperando a fúria, né, velho? Olha isso. Você tava finalmente me mostrando alguma coisa. Já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa... Mesmo nessa... Sua forma fraca. Nossa. Mas eu... Não sou como eles. Quanto ao seu filho... O pai de todos tem planos pra eles. Nossa. Nossa. Que burro foi esse, velho? Olha ele aí. Oh, moleque. Esse é o deus da guerra. Esse é o deus da guerra.